Estamos aqui agora para a missão final do Mega Man X3, eu acho que essa é a missão final desse Mega Man, já estou comprando. A zero. Nesse lag do caralho. Olha aí, estou dizendo nesse lag do caralho vai ser difícil se eu lutar, se eu perder muita vida, já é difícil fazer isso já. Vamos lá. 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 Eu não sei se depois disso tem mais alguma outra vez ou não. Eu não sei que tá um lag do caralho aqui. Só vou morrer ali não. Eu não sei se depois disso tem mais alguma outra vez. Aí só pra me fuder ainda tem que matar ele de novo. Nesse lag do caralho isso é ótimo. E ainda a porra do ataque ainda nem pegou nele. Só pra me fuder mais ainda. Só pra me fuder. E ainda a porra do ataque ainda nem pegou nele. E aqui tá no lag do caralho. E o lag do caralho tá um lag do caralho. Porque é um lag do caralho. Deixa eu jantar a porra da vida aqui. Porque com esse lag do caralho não vai ter como eu ganhar dele se não usar a merda da vida. E aqui tá no lag do caralho. 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 E aqui tá no lag do caralho.